canal literamate raciocínio lógico matemático no ar com vocês o professor vando feira iwa recebendo questões de raciocínio lógico questão questões de matemática básica aqui uma questão de matemática básica não se assusta não que ele vai desinchar bem tranquilo banca facete 2003 questão fresquinha sair do forno essa questão foi pra nível médio concurso de esperança na paraíba você está estudando para o concurso que a organizadora do concurso é a facete por exemplo baixa rosa né e outros irão abrir aqui ó uma chance de ouro desde já eu peço você por favor clica na mãozinha no ok senta no like aí pede pede que está perto aí seu filho sua filha seu irmão sua irmã sua mãe seu pai seu tio seu amigo também deixar o like se inscrever no nosso canal ativar o sininho tá quanto mais se não tiver lá eu vou eu vou entender a pessoa pessoal quer que eu faça mais questão da marca facete se não tiver lá e que eu entender não não tem interesse vou fazer outra banca para outras provas então escolhi com carinho facete pra você que está estudando principalmente concurso de bar de santa rosa em na paraíba vamos que vamos os três filhos de francisco alfredo bartolomeu e cassiano mora em uma cidade diferente da paraíba mas costumam visitar seu pai com freqüência alfredo visitas da canetinha aqui visitou pai a cada oito dias bartolomeu o faz a cada 12 dias e cassiano só consegue visitar o pai a cada 20 dias se todos se reuniram no dia primeiro de janeiro deverão estar todos reunidos novamente quando né após 40 dias após dois meses no dia 10 de fevereiro após quatro meses ou apenas no seguinte gente dica dica de ouro para você não errar esse tipo de questão na prova e a facete está vendo é estilo a banca a banca que eu tô resolvendo a facete estilo facete mas também outras bancas também trabalha assim eu vou te dar dica de ouro olha só que ele fala ele pega e começa a enredar metade do problema aqui é a historinha da carochinha os três filhos irmão é alfredo vitor do meio até freqüência ali é tudo história para você cansar de existir da questão o importante está ali ó alfredo vitor pai a cada oito dias bartolomeu a cada 12 dias cassiano a cada 20 dias se todos se reuniram no dia 1 de janeiro dia primeiro quer dizer o que que bateu de oito e oito de bateu um de janeiro primeiro de janeiro perdão a cada 12 dias para o bartolomeu bateu primeiro de janeiro a cada 20 dias para cassiano bateu primeiro de janeiro então quando é que vai bater de novo uma outra data em que eles vão se reunir todos para visitar o seu pai quando quiser saber é essa sincronia mesmo dia ao mesmo tempo simultaneamente você vai usar o mmc pronto acabou foi conta é de dias mesmo não é m mc de quem é de 8 8 8 dias de 12 12 12 dias de 20 20 dias faz mc vamos dividir por dois porque tem meu pai então oito 12 por 2 dá 4 12 por 2 dá 6 20 por 2 dá 10 então por dois tem pá aqui vai dar 2 6 por 2 3 10 por 2 5 por 2 tem número pá aqui vai dar 1 3 é ímpar 5 é ímpar agora por 3 né porque tem o 3 ali repete 1 3 por 3 1 e o 5 não é por 3 então agora por 5 que é primo aí 111 pega agora e multiplica todo mundo que tá lá direito vou pegar aqui o 5 vou multiplicar pelo 2 vai dar 10 vou dobrar ele vezes 2 dá 20 vou dobrar ele vezes 2 dá 40 vezes 3 120 então daqui a 120 dias que os camaradas os irmãos vão se encontrar de novo isso ajuda para resolver a questão ajuda olha lá olha só letra a eles vão se encontrar quando após 40 dias não tem 20 dias a risca porque atraso de vida olha b após dois meses não tem 20 dias não são dois meses dois meses são 60 dias atraso de vida para ser 10 fevereiro 10 fevereiro é do próximo mês 1 de janeiro né aí só mais 40 dias mais ou menos né então atraso de vida agora olha a letra de que bonito após quatro meses um mês tem 30 dias 30 vezes 4 120 então após quatro meses gabarito letra d e a questão é apenas no ano seguinte claro que não tem 20 dias não é ano seguinte né então letra d então uma questão que a gente resolveu tranquilo que vai me ser grande assusta mas muita encheção de linguiça deixa o like se inscreva ativa o sininho compartilhe com seus amigos e deixe no comentário qual foi a sua se acertou se você erraria e a sua opinião sobre a questão desde já Deus abençoe e até a próxima